Olá, eu sou a professora Patrícia Genilhu, sou a coordenadora geral dos cursos de pós-graduação lá para o Censo da Universidade Católica de Brasília. Você já conhece o que são as trilhas de formação? Nós temos as trilhas de formação no nosso novo portfólio de cursos. São cursos flexíveis com duração de quatro meses, com professores de renome nacional e internacional e que você pode fazer para se atualizar ou se você precisa dar um upgrade na sua carreira. Caso você curse três trilhas dentro do nosso portfólio de cursos, você ainda pode obter um curso de pós-graduação. Venha conhecer os nossos cursos!